É como que um Deus inferior ao Deus Jeová Então ele diz, ó, existe Jeová Jesus é um Deus inferior Então os seres humanos de Jeová são politeístas Porque eles creem que existe um outro Deus fora de Deus Que Jesus é esse tal de um Deus E outro, eles dizem, o Espírito Santo é uma força ativa Não é uma pessoa O que é uma força ativa? É o que você ligou em torno de cor, você deu uma lâmpada É a energia que passa pelos fios Isso é uma força ativa, é uma força impessoal Uma força cega Que obedece homens Então eles dizem, o Espírito Santo é uma força ativa Quando você assim o faz Você está correndo um grande risco De blasfemar contra o Espírito Santo de Deus Você está muito perto disso Então é uma heresia de perdição É uma heresia de perdição Quando Pedro, falando com Anani O Espírito Santo é um grande risco O Espírito Santo é um grande risco O Espírito Santo é um grande risco O Espírito Santo é um grande risco